Bom dia a todos, nós vamos começar agora o debate Altas Horas Cidadãs, impactos dos vícios de representação e de participação sobre a democracia no Brasil. Nós faremos, na verdade, uma mesa redonda, com participação presencial e virtual. Os debatedores são Ricardo João Braga, servidor da Câmara dos Deputados, doutor em Ciência Política e professor do mestrado profissional em Poder Legislativo, promovido pelo CFO. Também aqui, ao meu lado, a Sônia Ipólito, análise legislativa da Câmara, socióloga com atuação em movimentos sociais. Cada um deles terá dez minutos para falar, para expor suas principais ideias sobre o tema. Em seguida, nós vamos abrir para perguntas aos participantes, que poderão ser feitas no microfone, para quem está aqui, para vocês que estão aqui, ou pelo chat, que está disponível aí no link, onde está acontecendo também o nosso debate virtual. Estão participando do debate presencialmente aqui no plenário, para que o pessoal também do debate virtual possa saber. Alunos da Oficina de Atuação no Parlamento, ONGs, OSCIPs, etc. e representantes do associativismo comunitário. No debate virtual participam Sueli Mara Vaz, consultora legislativa da Câmara e professora de legislação e processo político do curso de Ciência Política na UNB. Estudantes de Ciência Política da Universidade de Brasília, Estudiosos dos temas Legislativo e Processo Político, Política e Movimentos Sociais no Brasil, História Política do Brasil, Representação Política, Elites e o Poder. Eu sou Malena Rebai e eu e o colega Gilson Dobin seriam os mediadores deste encontro. Eu aqui presencialmente com os debatedores e o Gilson logo ali atrás na web. Então, vamos começar, vamos abrir. A gente começa com o Ricardo João Braga, falando por 10 minutos. Bom dia a todos. Agradeço aqui a oportunidade de estar podendo conversar com vocês. E estendo esse bom dia também ao pessoal virtual lá na UNB. Bom, a ideia dessa mesa é discutir aquilo que está sendo chamado de vícios de representação. Então, para iniciar, eu acho que seria interessante contextualizar essas quatro palavras, saber um pouco do conteúdo que elas têm, de onde elas vieram, para que a gente nivele um pouco o conhecimento e possa permitir um diálogo mais produtivo. A ideia de patrimonialismo define uma relação entre os governantes e o Estado. que é a ideia de que o mundo privado e o mundo público, para essas pessoas, elas se confundem. Aquilo que é do Estado também é do governante. Aquilo que é público, na verdade, é do rei. Essa ideia, ela veio para o Brasil por meio do Estado português, que é um Estado que se formou fortemente baseado nessa ideia de patrimonialismo. Para quem quiser ler mais e conhecer mais sobre isso, o grande debatedor disso aqui no Brasil, o Raimundo Faoro. Raimundo Faoro, não sei exatamente como pronuncio o nome dele, vou deixar essa dúvida aqui online. Ele discute muito essa questão do patrimonialismo. A outra palavra que nós estamos trabalhando hoje é a ideia de clientelismo. O clientelismo, ele é um conceito que se originou basicamente das relações e sociedades rurais e depois foi transplantada para o nosso mundo urbano mais moderno. A ideia do clientelismo é que ele seja uma troca entre as pessoas, que não é uma troca simples e impessoal. Ele é uma troca carregada de sentido social. Nessa troca, e troca a ideia básica, que são dois lados interagindo, conta totalmente a posição social da pessoa. É alguém que está mais acima da escala social, quem está mais abaixo, influem nisso as relações familiares. E uma coisa fundamental nessa ideia de troca clientelista é que a troca implica em obrigações para o futuro. Você vem para a troca com uma base do seu passado, que é uma base pessoal, familiar, de relações na esfera da vida privada e da vida pública. E isso implica em compromissos para o futuro. É aquela ideia, eu te dou isso porque eu quero a sua lealdade. Lealdade é um compromisso com o futuro. O paternalismo é uma ideia de que cabe ao Estado zelar pelo hipossuficiente, pelo mais fraco, pelo ignorante que está do outro lado. Em certo sentido, eu acho que isso daí também é bastante brasileiro, algo que representa muito a nossa cultura, de que o Estado é explorador, de que o rico é explorador, e o resto das pessoas são pobres explorados. Então, cabe ao Estado sempre ser paternal, cuidar. A ideia, a raiz da palavra é pater, que tem a ver com a posição do pai. A outra palavra, a quarta aqui, que vai alimentar o nosso debate, é a palavra corporativismo. O corporativismo é uma ideia que, na sua concepção mais básica, ela é muito antiga. É a ideia de que a sociedade, ela configura um corpo, em que as várias partes concorrem para o bem-estar do uno, da unidade. Isso daí está presente já desde concepções sociais lá em Roma, na Grécia, mas isso ganhou uma substância muito forte, muito dogmática, nos anos 30, na Europa, com os regimes fascistas, principalmente, que transplantaram isso, que foi a forma transplantada para o Brasil. A ideia do corporativismo, no caso das nossas sociedades modernas, é que você organiza a sociedade a partir da posição que as pessoas têm no processo produtivo. Você tem patrões, você tem empregados, e, nessa relação, o Estado funciona como um árbitro, como um organizador. Ele dá as regras de organização para esses grupos econômicos e, por conseguinte, dá a legitimidade a esses grupos. Hoje em dia, se faz alguma distinção entre um corporativismo mais antigo e um corporativismo que ganhou outros adjetivos, tipo o corporativismo societal, para dizer respeito à importância que o Estado tem nessa relação. O corporativismo clássico dos anos 30, do fascismo, que o Brasil adotou em boa medida naquela época, é um que o Estado é um ator central do processo, que realmente ele organiza e ele legitima esses interesses. Fora da permissão do Estado, não há nada. Já um corporativismo mais moderno, que hoje você vê em alguns países da Europa isso ocorrendo, o Estado já não tem esse papel tão forte de organizador e de legitimador, mas a sociedade ainda continua se organizando entre grupos de trabalhadores, grupos de proprietários do capital. No caso brasileiro, ainda a gente criou nos anos 30, anos 40, as bases desse corporativismo, com organização de trabalhadores e de patrões. Você tem as confederações de indústria, comércio, você tem os sindicatos que foram reconhecidos pelo Estado brasileiro nos anos 30, 40, e em boa medida isso persiste até hoje, em algumas partes da nossa sociedade, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho. Ela ainda é uma justiça em que se concebe que o Estado é um árbitro das relações patrão-empregado e as relações patrão-empregado, elas são tuteladas pela lei. Quando se fala em livre negociação, no caso brasileiro, isso é um pouco anacrônico para a nossa formação, porque se concebe que o Estado é uma parte integrante dessa relação. Então, essas são as quatro palavras. E por que elas são importantes para nós aqui hoje, que a gente está sob essa ideia de vício de representação? A ideia de vício de representação remete a que essas palavras sejam um problema. E por que existe o problema? Porque a gente olha para outras sociedades, tipo as sociedades anglo-saxãs, Estados Unidos, Inglaterra, e lá você vê que a cultura é mais impessoal. E como esses países tiveram um desenvolvimento econômico muito relevante, a Inglaterra foi o império do século XVIII, XIX, Estados Unidos do século XX e ainda é até hoje, a gente olha para esses países que são diferentes dessa configuração, em boa medida, e acha que o que nós temos aqui é um vício, é um problema que atrasa a nossa cultura política e nosso desenvolvimento econômico. Então, quando você coloca essas quatro palavras numa chave aí pejorativa, é porque você olha esse exemplo mais positivo em outra esfera. Contudo, essas quatro palavrinhas, fora o corporativismo, que é um pouco mais novo, elas são parte da nossa formação praticamente desde o início do Brasil. Boa parte delas foram herdadas, inclusive, de Portugal. E isso configura que o brasileiro é um tipo específico, não é o único no mundo, mas ele é um tipo específico de cidadão. E aí, para quem quiser se aprofundar mais, as obras do Roberto da Mata, por exemplo, ajudam a entender quem é esse brasileiro, que é um cara relacional. Essa ideia que a gente falou do clientelismo, de que a relação entre as pessoas é muito cheia de significado, muito cheia de marcadores sociais, o Roberto da Mata mostra muito isso. É a cultura de você estar inserido numa rede de amizades, de apadrinhamento, de familiaridades, e assim você se coloca em qualquer situação. E tudo isso conduz para um problema básico, de uma palavrinha que nós também gostamos muito hoje em dia, que é a ideia de cidadania. Por que é que isso tudo se choca com a cidadania? Porque a forma com que nós entendemos cidadania hoje é uma forma impessoal. É uma forma de igualdade entre as pessoas, independentemente do que elas carregam socialmente. Então, você praticamente tira essas camadas das relações entre as pessoas e diz que cada uma delas pode ser uma pessoa dona de direitos, simplesmente pelo fato de ser um cidadão. Nasceu, tem cidadania, o Estado reconhece, faz parte daquele contrato social daquele Estado. E você não precisa saber quais são as relações, a posição dele na hierarquia social. Então, o grande choque que há entre essas palavrinhas é com a nossa ideia de cidadania como concebidas hoje, que é cidadania é imputar direitos às pessoas, também obrigações, que muitas vezes a gente minimiza esse outro lado, mas imputar direitos e obrigações de forma impessoal, criando uma base mínima para que todo mundo possa achar o seu lugar na sociedade, achar o seu lugar ao sol, competindo de forma minimamente justa, que é um ideal, vamos dizer, liberar o ângulo saxão. Então, são os comentários aí iniciais para tentar ajudar a gente a conversar mais sobre isso. Obrigada, Ricardo. Agora vou passar a palavra para a Sônia, por 10 minutos. Bom dia a todas e a todos. Me desculpem, eu estou me recuperando de uma gripe muito chata, então minha voz está... Claro que eu concordo com tudo que o colega disse. Eu acho que todo esse processo, processo de redemocratização do país, a partir da Constituinte, da Constituição de 88, e todo aquele processo até chegarmos à Constituição de 88, de elaboração de propostas, de emendas. E a própria Constituição aponta para a grande importância da participação da sociedade civil organizada no processo político no país. Eu acho que tudo o que foi aprovado, e nem tudo está sendo implementado, referendos, plebiscitos, lei de iniciativa popular, quer dizer, são vários mecanismos que foram criados pela Constituição de 88, justamente visando uma participação coletiva, uma, digamos assim, um estímulo, do meu ponto de vista, para que a sociedade se organize e lute pelos seus direitos. Porque não é possível você elaborar uma lei de iniciativa popular, por exemplo, como várias que tem por aí, como nós vimos a de a lei da ficha limpa, e agora tem a proposta rolando aí da reforma política, como lei de iniciativa popular, você não pode fazer isso sozinho. Então, a organização da sociedade civil, eu acho que ela é fundamental. E essa organização, que ela já existia bem antes, desde a época da ditadura, e vai com a democratização, ela vai se reestruturando, e os movimentos sociais são obrigados também a ir mudando a sua qualidade, a sua capacitação, a sua organização. Não é porque antes os movimentos, eu digo mais os movimentos populares, de mulheres, de habitação, de saúde, de educação, de creche, de asfalto, eles tinham mais, era uma luta, digamos assim, ela não era muito propositiva, ela era mais de exigências, de solicitações, de pedidos. E ela não era de uma contribuição mais efetiva, como, por exemplo, hoje a gente vê nas leis de iniciativa popular, onde já tem uma elaboração maior, e é uma proposição. Antes, os movimentos só faziam, apresentavam demandas, certo? lista de demandas que queriam do poder. Como, que acho que entra numa discussão bastante complexa, que é sobre o que é o direito, e o que é a cidadania. Quer dizer, eu acho que o governo, o poder, o judiciário, todos os nossos poderes, os nossos direitos não podem ser tirados, eles não são dados, eles são inerentes a cada cidadão, a cada pessoa que nós somos. Mas parece que a coisa está invertida. A gente, em vez de, a gente tem que lutar para ganhá-los, não é porque eles tiram da gente ou não dão para a gente. Nesse processo todo, o movimento popular, social, seja da cidade ou do campo, teve que ir se qualificando, porque a democratização começou a abrir espaços de participação dentro dos governos, dentro das assembleias, exigindo, bom, mas vocês querem, vocês querem tal coisa, vocês querem uma educação integral, então vamos discutir como é que isso é possível fazer, de onde sai o dinheiro, como, de que jeito. Eu acho que uma experiência muito interessante que a gente tem são os orçamentos participativos, que começaram em Porto Alegre, em termos da cidade, onde a população, dividido por áreas, ela discutia as suas necessidades e depois, no conjunto, na conferência municipal, acabava se decidindo as prioridades de investimento da Prefeitura. Esse crescimento dos movimentos, a sua mudança de qualidade ao longo desses anos, foi, eu acho que aprofundou alguns problemas que foram aqui colocados. Eu acho que talvez o que mais me preocupa é o paternalismo. O paternalismo e o clientelismo. que, para os movimentos, eu acho que é a pior coisa que tem e é o que mais acontece. Quer dizer, os movimentos têm que... E eu digo assim, por experiência própria, eu acho que cada um de vocês tem que batalhar muito, eles têm que ser autônomos. Eles têm que ser autônomos de parlamentares, de prefeitos, de governadores, de partidos, eles têm que ser autônomos. Se eles não forem autônomos, eles já estão no caminho da cooptação. E daí, a organização, e essa organização, que eu digo, da sociedade, tem, claro, um objetivo, o aprofundamento da nossa democracia, para que realmente, cada vez, a população participe mais. Eu acho que a gente não deve pensar que as eleições e que os nossos parlamentares em todos os níveis não nos representem. Nós não estamos contestando as eleições e a representatividade. Mas não é só isso. Acho que a democracia direta, a participação direta, se compõe com a democracia. Eu digo isso porque eu trabalhei alguns anos na comissão de legislação participativa, que vocês já falaram e vão ouvir hoje de novo, e a gente sente lá. É muito forte, tem muito parlamentar, tem muita gente que gostaria que aquilo acabasse. Quer dizer, eu já represento meu estado, meu município, minha categoria, e está bom. Vamos parar por aí, entendeu? Não vem esse pessoal inventar mais coisas. Vem falar comigo que as coisas se resolvem. Então, eu acho que os movimentos têm um grande desafio, que é manter a sua autonomia, a sua legitimidade, o seu crescimento. E eu acho que isso não é fácil. Eu acho que é uma tarefa assim permanente. Eu já venho há dezenas de anos falando isso, né? Eu acho que tanto no movimento estudantil isso vale muito também. Eu acho que se a gente compara a atuação do movimento estudantil ao longo desses anos todos, a gente vê que tem um decréscimo da qualidade de intervenção dos estudantes, onde você pega os estudantes, do INB, ou de qualquer coisa, qual que é a discussão? É a eleição da UNE, do DCE, do CEA, não sei o que, é poder. Quer dizer, é uma inversão total do que quer que a gente realmente quer. Claro que a gente quer poder, mas vamos lá, o poder tem que ter conteúdo, o problema, o poder tem que ser o acúmulo, tem que ser uma vitória, tem que ser uma conquista, e não é o poder pelo poder. Certo? Quer dizer, daí surge a cooptação, se você não cria uma massa crítica com relação à atuação da sua organização, você dá um passo atrás, você avança pouco. Eu acho que, eu considero que a cooptação, o que eu chamo de cooptação, eu vou contar rapidinho, um caso que eu vivi, eu sou paulista, na prefeitura de São Paulo. A deputada Luiz Herondina foi eleita prefeita, aquela festa na cidade, uma grande vitória. Beleza, deputada Luiz Herondina, ligada aos movimentos sociais, então, foi uma revolução, a eleição de diretor de escola, foi de tudo, e na área de habitação, foram criados os mutirões, certo? De construção das casas, tal, autogestionárias, fantástico. Mas, aí, claro, como ela, ela estava ligada aos movimentos, as lideranças dos movimentos, também reivindicaram fazer parte do governo, certo? Justo. É, pode-se discutir uma montanha, mas várias lideranças do movimento de moradia popular, de São Paulo, da União, da Central de Movimentos Populares, foram com o governo da Luísa, principalmente na Secretaria de Educação, na de Habitação, na da Saúde. Muito bem, vamos em frente. Parecia que estava tudo bem. Passou os quatro anos, perdemos as eleições. Ganha, o excelentíssimo senhor, Paulo Maluf, procurado pela Interpol. O senhor Paulo Maluf, ele imediatamente corta todas as verbas, suspende tudo dos mutirões, certo? Para tudo, suspende, não tem conversa, e daí os movimentos. As lideranças, não é que a Luísa quis ser cooptada, quis cooptar as lideranças, mas as lideranças, no momento que entraram na máquina de governo, se afastaram das suas bases. Cortou, olha, eu digo para vocês, demorou sete meses para a gente conseguir reorganizar essa base e fazer uma manifestação na frente do Palácio para reivindicar a volta dos mutirões. Então, são desafios, são perguntas que eu deixo aqui. Quer dizer, claro que nós temos que participar. Nós não vamos ficar de fora, como um bando puro que não participa de nada. não pode, nós temos que ajudar a construir, não só com ideias, mas com ações. Mas eu acho assim, que a autonomia, ela tem que ser preservada, e nós temos, já deu dez minutos, só para terminar, não é? batalha muito para construir uma nova cultura política no país sobre a relação da cidadania, da construção da cidadania. não é? Quer dizer, quando você, quando você quer uma creche para o seu filho, você não está pedindo um favor. Você não precisa bater na porta de um vereador para implorar para ele uma vaga na creche do bairro. Você tem o direito de ter. Você não pode se submeter a ele, daí você se compromete e vai votar, não sei o quê. Quer dizer, infelizmente, eu acho que essa cultura, nós temos que derrubar, nós temos que vencer essa cultura, porque, senão a nossa situação fica difícil. Bom, aqui minhas primeiras ideias. Obrigada. Obrigada, Sônia. Nós vamos passar agora, então, para as perguntas. E eu vou começar com uma pergunta de uma participante virtual, que é a professora Sueli. Ela pergunta se a posição do Ricardo é de que o Estado não deve dar atenção específica para os hipossuficientes ou arbitrar relações patrão-empregado. Obrigado pela pergunta. Professora Sueli, acho que a primeira baliza para a gente pensar essas coisas é que o Estado, ele, em boa medida, é um agente civilizatório. Na sociedade que a gente vive hoje, o mercado não é um agente civilizatório no sentido de resguardar os direitos mínimos das pessoas. Isso daí cabe muito mais ao Estado como um equilíbrio entre política e... mercado. Contudo, da forma que a pergunta foi colocada, ela remete a relações, vamos dizer assim, princípios gerais. E para esses princípios gerais, eu não vejo uma solução única. Eu acho que essas questões, elas precisam ser consubstanciadas aí na prática, porque hora aponta-se para um lado, hora se aponta para o outro. Por exemplo, previdência social no Brasil. A previdência social no Brasil, para mim, hoje, ela tem uma boa dose de paternalismo, que precisaria ser mudada. Eu estou na contramão do que o governo atual vem pregando. Eu acho que o brasileiro se aposenta cedo. Eu acho que a previdência social, principalmente o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, é um benefício que é o que paga maiores benefícios de previdência. É um benefício que é para a classe média e classe média baixa, não atinge o pobre. E, de certa forma, o Estado brasileiro está subsidiando essa classe. Por outro lado, nós temos um programa no Brasil, que é o Bolsa Família, que já é um programa que foca realmente o pobre. E, nesse aspecto, eu não vejo problema nenhum. Eu só vejo virtudes nesse programa, de você focar uma ação pública naquele que realmente está numa situação de hipossuficiência total. Um outro exemplo, também, para discutir essas questões, como a professora coloca ali da relação patrão-empregado, eu acho que a justiça do trabalho no Brasil, hoje, melhor dizendo, as propostas de reforma das relações de emprego no Brasil, elas estão sendo conduzidas, de um lado, pelo empregador, que quer menores custos, e, do outro lado, pelos trabalhadores organizados em grandes associações. Nesse conjunto, tem um perdedor, que é o trabalhador desorganizado, ou o trabalhador informal. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente não deve ser entusiasta de grandes mudanças, porque vai haver uma grande classe de perdedores desorganizados. E, até da forma que eu estou colocando, se eles são perdedores e são desorganizados, eles praticamente são hipossuficientes, nesse caso específico. Então, aí, eu não vejo muita razão do Estado se retirar. Então, em suma, eu não sou nem liberal, nem antiliberal. Eu acho que, na condução dos assuntos públicos concretos, a gente tem que ter muito mais uma dose de reflexão, diálogo, para pensar no caso específico, norteado por alguns princípios de justiça. Malena, por favor, pode? Sim, vou passar agora a palavra, então, para alguém aqui do público. Eu queria que você se apresentasse. O meu apelido na rede aqui no chat... Tem que ligar. Está ligado? Está ligado? Está ligado? Está. Não está muito bom? Está? Está. No chat, o meu apelido é Restier. Dentro... Isso é para os dois, tá? Dentro da primeira ideia, eu acho o seguinte. Quando a gente fala cidadão, ou posição cidadã, a gente precisa reconstruir isso. Nós temos, dentro das suas quatro palavrinhas que foram aqui colocadas, tem a quinta que começou a nascer em cima delas, que é assistencialismo. Então, a gente não aprendeu a ser cidadão, a gente pede tudo, espera que tudo caia no colo e não constrói nada. Então, o poder crítico, acho que da população como um todo, seja ela de qualquer segmento, de qualquer nível, hierárquico, salarial, étnico, seja lá o que for, a gente tem que reconstruir essa figura do ser cidadão entre obrigação e direitos. Vou passar a palavra primeiro para a Sônia. E, aproveitando aí o gancho da sua pergunta, que foi uma coisa que me ocorreu, e ela colocou isso, quer dizer, o cidadão está acostumado a receber, como fazer quando o Estado não atua como provedor desse direito que é dela? E aí a pessoa aprende que se ela for ao vereador, ela consegue. Então, só aproveitando o gancho dela, eu passo primeiro a palavra para a Sônia e depois para o Ricardo. É complexo. Você tem razão, o assistencialismo, ele é um problema, mas também ele pode ser uma solução. Eu acho que você tem razão quando você diz a palavra cidadania, o cidadão, ela tem que ser mais trabalhada, e eu ligo isso um pouco com a questão, isso que você falou é mais também o que eu chamo de cultura, não é? Quer dizer, a cultura política desse país nós temos que mudar de qualquer jeito. E de qualquer jeito que eu digo, isso tem que ser nas escolas, nas ruas, nas famílias, entendeu? Quer dizer, que é o direito, que é o ser, que é a pessoa passar a, sabe, erguer a cabeça, não é? E não te cumprimentar com a cabeça abaixada como se você fosse superior, como se o outro fosse superior. Eu acho que o assistencialismo, eu queria, não sei se você pensou nisso, mas podemos pensar aí nas cotas. Eu acho que é um outro ponto. É, eu paro por aqui. Desculpe, Sônia, esse assistencialismo que você diz, para mim, é mais reconhecido como um benefício, e não como um comportamento cidadão. Toma, sim. Quando a gente fala em cotas, né, então, por não termos essa concepção de cidadão e de ter direitos e obrigações, a gente é obrigado a usar o artifício das cotas para dar um direito que deveria ser normal e constituído. Sim. Então, é um benefício que eu não precisaria entregar para uma área política, ou seja lá o que for. Ela teria que estar, é inerente a esse tipo de ação. É, eu diria que é até um mal necessário, né? E que agora... Se a educação, perdão, se a educação fosse eficiente desde o início, seja lá quem fosse, o negro, o branco, o pobre, o rico, teria condições de passar por uma seleção de faculdade e se formar em qualquer área que ele pretendesse ser. Aí, isso não acontece, então, a gente precisa botar a cota. É, é isso que eu digo. Quer dizer, a cota, para mim, é um mal necessário e tem que ter prazo de validade. Sim. Quer dizer, com certeza. Eu acho que essa discussão é que é importante. A cota não pode ser uma coisa absoluta permanente. Tem segmentos que utilizam a cota como excrenação. Porque ela vai resgatar um passivo, como o dos negros, das próprias mulheres, dos povos indígenas, certo? Dos portadores e dos deficientes, né? Quer dizer, daí, mas a cota, ela tem que ter um prazo de validade. Porque junto com a cota, tem que ser feito isso que você falou, entendeu? Esse resgate, essa construção da cidadania, a partir dos primeiros anos de vida e por toda a vida. E daí, com uma educação, com uma saúde, com todas as condições que o cidadão tem direito, certo? Pela própria Constituição, quando chega nesse momento, empata, a cota tem que acabar. Porque se a cota não acaba, acaba sendo, eu acho, um assistencialismo, uma cooptação muito perigosa. Quer dizer, acho que a cota, eu chamaria leigamente de assistencialismo, porque eu acho que é um tipo de assistência, que é ótima, desde que tenha um prazo de validade, como Bolsa Família, como tudo. Não pode ser eternamente dado, sem criar as condições de emprego, de educação, de saneamento. Ok. Ricardo, você quer complementar? É bem rápido. Eu me lembrei, vocês estão falando de assistencialismo, como uma degradação ou uma mistura da ideia de cidadania e de clientelismo. Seria, talvez, um nome um pouco, elevaria o clientelismo ao nível com algum verniz de cidadania, né? Criar esse híbrido esquisito. Eu me lembrei de um trabalho do IPEA, que fala do trabalho voluntário no Brasil e do investimento das empresas no trabalho social. E o que essa pesquisa trouxe, que para mim foi algo novo e me impressionou, é que o Brasil tem altos níveis de trabalho voluntário e de engajamento social. Só que, por que que isso não se converte na esfera pública como um movimento dessa natureza, cidadão? Mas ele toma os caminhos muito mais das relações. É que a base realmente é cultural. A base do brasileiro se relacionar com o poder, ela é uma coisa que está inserida nesse aspecto cultural, realmente. Quer dizer, ele não lida, ele não se posiciona como um igual demandante de direitos. Talvez ele até se sinta mal, constrangido de agir dessa forma. Aqui na Câmara, a gente recebe no 0800 demandas, perguntas das mais variadas espécies dos cidadãos. E aí, esse híbrido brasileiro ocorre em muitas dessas mensagens. A gente tem uma colega que estudou isso e ela trouxe uns relatos muito interessantes. O pessoal diz o seguinte no e-mail. Eu cumpro minhas obrigações de cidadão, pago imposto, voto. O senhor pode arrumar um emprego para o meu filho? Então, o brasileiro, ele é assim. Quer dizer, ele está fazendo uma mistura de um lado, vamos dizer, anglo-saxão, cidadão, moderno, liberal, com o nosso passado clientelista português patrimonialista. E isso realmente, eu acho assim, é um desafio até para a gente compreender isso. Isso é um problema em si? Ou é a matéria sobre a qual nós vamos ter que moldar para criar outras formas de relação? Talvez, simplesmente dizer, vamos jogar tudo isso fora, é muito pobre. Obrigada, Ricardo. Voltando aqui para o nosso ambiente virtual, a professora Sueli, da UNB, novamente, ressalta a experiência de mais de 10 anos da Sônia, na Comissão de Legislação Participativa, aqui da Câmara, que foi criada em 2002, 2001. Essa comissão tem dificuldade de se consolidar, ela coloca, como um espaço amplo de participação. Sendo assim, como ela, como a Sônia, explica essa dificuldade? O que é que está atrapalhando? Se são os ismos que conformam os vícios de representação, Sônia? A participação na Comissão de Legislação Participativa. É, lá são vários fatores, né? Lá é só problema, mas acho que nós estamos vencendo. Quer dizer, nós já estamos no 12º ano e ela continua existindo, contra muita gente que gostaria de liquidá-la. Por causa disso que eu disse antes, né? Muitos deputados acham que é antagônico, certo? A representação e a participação direta do cidadão, a democracia direta. Olha, nós temos vários problemas lá, na Comissão de Legislação Participativa. Primeiro é que ela é muito pouco conhecida. Quer dizer, pouquíssimas entidades conhecem. A gente não consegue, faz folder, tem programinha na TV Câmara. Mas é muito difícil que as próprias entidades conhecerem e saberem que tem essa possibilidade. A Comissão de Legislação Participativa, ela só recebe propostas a partir das sociedades organizadas, da sociedade civil, de qualquer área. Desde uma associação de moradores até uma grande central sindical ou federação, como a Federação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, que está sempre com a gente. Bom, então esse é o problema, o desconhecimento. O segundo problema é a morosidade que a coisa passa. Como é que é? Você manda uma sugestão, manda os documentos da entidade, tudo ok, manda a sugestão, aí vai, tudo aceita, tudo certinho, o presidente designa um relator, o relator é favorável, pronto. Então, ela vira um projeto de lei da Comissão de Legislação Participativa. E daí? Aí ela começa a ir a tramitar nas comissões. E tem milhares de projetos tramitando na casa. E de milhares de deputados que foram, que vieram, que voltaram. Então, de bancadas, do governo, tem de tudo ali. Então, os nossos projetos de lei, oriundos da sociedade civil, é muito difícil que eles tenham prioridade em qualquer uma das comissões. Então, é uma batalha nossa, junto aos presidentes, aos secretários das comissões, seja lá onde tiver a propositura, para que aquilo seja colocado em pauta, porque daí designado o relator, a gente avisa a entidade quem que é o relator em tal comissão. Bom, vencido todo esse processo, nós temos atualmente quase 40 projetos de lei prontos para a pauta do plenário da Câmara, porque os nossos projetos não são terminativos em comissão. Então, necessariamente, tem que ir para o plenário da Câmara. E tem 40 lá esperando. Então, no final do ano passado, foi aprovado um projeto de lei nosso, de uma entidade que chama Associação Brasileira de Acessibilidade. Excelente! E quando nós vimos aquilo, entrou na pauta, a gente nem tinha sido avisado, começamos a correr atrás da entidade, para dizer, olha, vai entrar na pauta. A entidade não existe mais, porque ela mandou em 2002 essa sugestão. E nós estávamos em 2012, quer dizer, se passaram 10 anos. Então, também, a coisa tem dois lados. Você fica dizendo para a sociedade, não, mandem, não sei o quê, porque aqui você pode participar, porque você tem o direito, manda. Ah, manda, é legal, é uma boa porta. Agora, falta gente, né, e tem vários, vários presidentes, todos fizeram projetos de resolução para que os nossos projetos de lei vindos da sociedade civil tenham uma tramitação diferenciada aqui na casa. Mas, então, essas são as principais dificuldades que a gente encontra, porque essa demora, depois de chegar no plenário e ser avaliado, acaba desestimulando. Vocês sabem que as entidades, as direções mudam de cada dois a três anos, perde papel, não tem sede, muda de sede, não tem dinheiro para telefone, e daí a coisa acaba sendo meio desestimulante para a sociedade. Então, nós temos que mudar, realmente mudar aqui dentro o trâmite disso. Eu acho que tem, hoje em dia, uma disposição da casa de alterar isso. Então, temos que continuar essa batalha e as entidades têm que ajudar a pressionar nisso também a própria mesa diretora da casa. Obrigada, Sônia. Tem alguém que quer fazer uma pergunta aqui do público? Só ver se tem outra pessoa, se não... Não? Então, vamos lá, Anistia, vocês... Não é bem uma pergunta, é uma consideração em cima do que a Sônia acabou de dizer. Então, eu posso entender que os parlamentares, os representantes das comissões, eles têm interesse em atrasar o trâmite das matérias que a comissão participativa encaminha? Não, eles não têm interesse em atrasar, eles não têm interesse no objeto da proposição. Porque, normalmente, são proposições que não são dessas que dá luz e escâmaração todos os canais de televisão ali, entendeu? Aquela euforia. Não é isso, são projetos importantes e simples. Como, por exemplo, o primeiro aprovado nosso, que foi apresentado pela AJUF em 2001, que foi a informatização do processo judiciário, veio da AJUF, de uma entidade. Quer dizer, tem muita coisa boa, todas são coisas boas, mas o pessoal quer discutir coisa de pré-sal, quer discutir os portos, quer discutir vários assuntos onde a visibilidade deles é maior. Como as comissões têm um passivo muito grande de projetos a serem avaliados, analisados, votados, e depois a fila é muito grande no plenário da casa também, porque é o colégio de líderes que decide, quando vai no plenário, que decide o que vai ser votado. Então, daí, é uma disputa muito difícil. Ou a gente tem, digamos, alguma cota, né? Na verdade, nós estamos lutando por uma cota para a comissão de legislação participativa, para a gente ter uma proposta, não é muito o que a gente quer. Pelo menos, assim, um projeto nosso a cada seis meses. Por exemplo, daí a gente garante que, pelo menos, dois por ano vão entrar no plenário. Então, assim, não é que os deputados, eles não tentam segurar, é que não é do interesse deles, entendeu? Obrigada, Sônia. Agora, aqui, voltando para o ambiente virtual, de novo, Thaís Frabete coloca uma pergunta, que eu vou começar aqui com o Ricardo. Ela pergunta, como o clientelismo presente no Brasil no século passado influencia nas relações entre Estado e população hoje? Thaís? Thaís, até o professor Ramiré Chacon, eu tive aula com ele aí na UNB, não sei se ele ainda está dando aula, mas ele dizia que a cultura é o fenômeno social de mais lenta transformação. E a gente sabe que a cultura é reproduzida nas diversas instâncias que a pessoa vive. Então, estirpar um hábito cultural é algo meio complicado. Indo para algo um pouco mais científico da questão do clientelismo, a pergunta, talvez, que você pode colocar, não sei se era essa a sua ideia, é como que você mantém relações clientelistas nas nossas sociedades cada vez mais plurais, cada vez mais complexas, cada vez mais urbanizadas e cada vez mais explodindo em informação. E aí, eu acho que eu não saberia dizer exatamente como que esse fenômeno está se dando nas relações representante, representado, político e eleitor. A gente vê alguns fenômenos, pessoas controlando determinadas comunidades, até com a ajuda de organizações criminosas, esse tipo de coisa, mas não sei se encaixaria exatamente nisso. A ideia, eu acho, do clientelismo é que realmente é algo um pouco difuso dentro da cabeça das pessoas, que faz com que mais as pessoas esperem algo que venha do poderoso, do que entendam que é obrigação desse cara agir, independentemente de algo que ele vai receber em troca. Obrigada, Ricardo. Sônia, você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, vamos passar aqui para a próxima pergunta. A Angelina pergunta, O assistencialismo, falado aqui, não é sentido em um todo. Como dizer que o Estado é assistencialismo? Começo com você, Sônia. Você estava falando sobre isso, né? Vamos lá, Ricardo. Você de novo. Eu acho que essa aura de Estado assistencialista, ela se construiu muito em cima da experiência do governo PT. Não estou dizendo que o governo PT seja assistencialista, estou dizendo que a discussão se colocou dessa forma. O governo Fernando Henrique foi o governo das reformas, o governo liberal, o governo da privatização, obrigado. E isso, para alguns, foi muito bom. Eu acho que tem uma série de fatores positivos, mas, para os detratores também, foi algo péssimo. Embora tenha trazido uma transformação para o Brasil. E, da mesma forma, a política, ela se constrói muito em cima de um diálogo com fins eminentemente eleitorais. A necessidade de justiça no debate político, feita pelos políticos, ela é rara. É rara você encontrar. É uma posição de luta. Então, eu acho que essa ideia do Estado assistencialista se construiu como algo que se quis colar no governo do PT. baseado em quê? Principalmente na experiência do Bolsa Família, que pegou uma série de programas dessa natureza do governo Fernando Henrique, Bolsa Gás, Bolsa Escola, Bolsa não sei o quê, e transformou no Bolsa Família e explodiu a quantidade de beneficiários. Mas, eu acho que não faz jus à realidade, principalmente se você olhar que o Brasil tem uma massa de miseráveis enorme e que precisam ser minimamente atendidos, embora seja difícil que você pegue o cara numa situação de total desamparo e daqui a pouco ele vá se inserir no mercado moderno do século XXI como programador de computador. Mas, essa é uma coisa que o governo fez e deu os primeiros passos. Tem algumas coisinhas que me chamam a atenção, não como algo grande, mas como algo eleitoralmente perverso. Há uns tempos atrás, eu ouvi que o governo estava com uma alta preocupação em diminuir imposto para tablets e smartphones. Um smartphone, hoje, para você fazer ele funcionar na sua mão, ele vai custar mais de R$ 100. Um brasileiro médio, trabalhador, ganha em torno de R$ 1.200, R$ 1.500. Aí, ele e a patroa vão ter um smartphone, né? Cada um vai ter um. Eles vão consumir de 15% a 20% da renda familiar num smartphone. E ele, coitado, mal ainda consegue utilizar para a vida dele as informações que ele acessa naquele smartphone. Então, acho que o governo dá esses deslizes também. Não são pessoas mal informadas, é muito mais por um objetivo eleitoral. Então, acho que isso tem acontecido um pouco também, né? Você querer que a pessoa tenha certos confortos do nosso mundo do consumo, e principalmente do consumo simbólico, para fins eleitorais, mas que não atendem necessidades básicas das pessoas, pelo menos do meu ponto de vista, que alguém pode dizer que é autoritário, que quem sabe é o cara que quer o smartphone, né? Mas, é um ponto de vista. Zônia, você quer falar alguma coisa sobre isso? Ah, eu quero. Ricardo, olha, queria conversar com você. Eu estava pensando aqui, não é nada preparado. Nós moramos aqui em Brasília. Nós tivemos durante 16 anos o governo Roriz, certo? Eu acho que é um exemplo, um pouco, para a gente ver. Quer dizer, assim, a grosso modo, se diz que o governo Roriz foi um governo populista, certo? Quando a gente vê um pouco melhor, quer dizer, o governo do Roriz, eu acho que ele se caracterizou, principalmente no começo, na tal da distribuição de lotes, certo? Sônia, só me interrompendo rapidinho, que hoje o senhor vem me comunicar aqui, que o pessoal da UNB tem que sair agora do debate, eles têm um outro compromisso. Só para você continuar, a gente agradecer a participação de todos eles aqui. Eu ainda vou fazer perguntas que estão aqui no chat, não sei se são deles também, mas agradecendo já a participação de todos. Obrigada. Volto agora para você, Sônia. É, nós agradecemos, Ricardo e eu, a participação da turma da UNB. Eu também estudei lá, sou da geração 68 da UNB, fazia geologia lá, né? Então, é muito tempo atrás. Voltando ao governo Roriz, né? Então, a distribuição de lotes. O que que é isso? Isso é um assistencialismo? Isto é um paternalismo? Quer dizer, é uma coisa que, do meu ponto de vista, não é? Quer dizer, é tão errada, é tão criminoso que foi feito essa distribuição indiscriminada de lotes para as pessoas virem de todos os estados. Não, não, não estou falando do ângulo, ah, está chegando pobre aqui, vai, não é isso. Mas, assim, isso tem que vir acompanhado de todo um processo, de empresas, de educação, de saúde, de geração de renda para comportar as pessoas, né? Então, eu acho que o governo Roriz é uma coisa que tem que ser estudada. E eu aqui nos nossos ismos, não sei o que o Ricardo acha, o populismo entra nisso? Estou perguntando de coração, né? O paternalismo, entendeu? O que de acho que é isso? Entendeu? Que política é essa, né? Ela, 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 isso era uma peculiaridade do Roriz ou você é um pouco mais estudioso disso? Isso é mais geral, isso é mais comum, né? Como é que isso rola? Bom, a ideia do populismo lá dos anos 50, início dos anos 60 no Brasil, é a ideia de um líder político que tem alguma capacidade boa de comunicação com as massas e que faz isso diretamente, sem intermediário de partidos, né? E é por isso que você usa, do outro lado, a palavra massa. Massa é a galera, né? Desorganizada. E isso, para o pensamento de esquerda, é um crime, porque o que você espera da massa é que ela se organize e faça se representar de acordo com a sua visão de mundo específica, que é o lugar que ela se encontra no modo de produção. Então, para alguns, o populismo, ele é uma grande cooptação. Você pega as pessoas pelo lado que elas mais precisam e estabelece aquela comunicação direta. Eu político, vocês, massa. E com isso, esse pessoal não se organiza e não evolui politicamente. Eu não sou defensor do Roriz, mas um dia eu vi uma senhora na televisão dizendo uma coisa, e aí a gente lê livro de ciência política, mas também a gente lê a Bíblia, lê livro de literatura, e converso com a minha mãe, que não estudou ciência política, mas acho que ela tem certas sensibilidades, e a velhinha disse o seguinte, eu não tinha nada na vida, agora eu tenho um lote. Para aquela experiência específica, foi uma coisa revolucionária o que o Roriz fez na vida dela. E muito provavelmente, de onde ela veio, ela deve ser a primeira pessoa que tem um lote. Se ela tiver uma certidão ainda de propriedade, é mais fantástico ainda. Isso não quer dizer que quem fez, para mim, seja isento de culpa, porque ele fez de propósito, ele fez querendo algo em troca. Então, até continuo lendo a Bíblia, que uma mão faz que a outra não veja. E ali as duas estavam segurando a velhinha, me deu o seu voto. Então, eu acho que tem esse outro lado também, que eu acho que a nossa cidadania, ela é feita também aos trancos e barrancos. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem. A gente tem uma realidade, aí você dá uma chacoalhada nessa realidade, por alguns interesses até muito complicados, como esse interesse do Roriz. Mas, de repente, alguma coisa aconteceu. Se eu estivesse no governo do Roriz, trabalhando, eu ia fazer alguma nota para dizer que eu era contra, para fazer diferente. Mas, eu acho que tem esse outro lado também, que ilumina que a nossa cidadania é feita aos trancos e barrancos. E eu acho que isso acontece em muito lugar. A novidade que eu acho que está se colocando, para mim, posso estar equivocado, mas é a impressão que eu tenho, é que o cidadão está um pouco mais ativo nessa cobrança. E até está sendo um pouco mais cínico na relação com os políticos. A gente que trabalha aqui no Congresso, de vez em quando, vê que os políticos se ressentem do cinismo do eleitor. Eu ajudei, e agora ele não está me dando o voto de volta. Eleitor é ingrato. Isso aí é um lado que eles colocam também. Então, eu acho que esse processo nosso, não sei se ele está sendo conduzido para o melhor caminho de construção da cidadania, mas ele está criando um eleitor um pouquinho mais estratégico, um pouquinho mais cínico, e para lidar com essas situações. O cara vender o voto para três, entregar só para um, se é que não entrega. E quanto à última parte da sua colocação, se isso é geral, eu, infelizmente, acho que seja geral. Porque o político, ele é movido por uma série de incentivos, e quem barra esse incentivo é o eleitor. Então, o ser humano político, ele quer o mesmo resultado do Oiapoque ao Chuí, ele quer agradar o eleitor e se eleger. Ele não entraria nessa, que é uma, que inclusive, atividade política é muito desgastante pessoalmente. A gente vê aqui, é uma jornada cruel com os operadores disso aí. E quem faz o jogo dos incentivos é o eleitor. E eu acho que o eleitor do Brasil, ele ainda é muito suscetível a isso. Ele ainda está... Aquela sua primeira fala, de conversar com o nosso pessoal aqui dos movimentos sociais, dizendo, não se entreguem, ela realmente é um... É uma missão de longo prazo. Porque as pessoas estão aí prontas para se entregar pelas culturas que elas têm. Espero que tenha ajudado um pouco. Obrigada. Passar a palavra para o amigo ali. Você pode se apresentar hoje em dia? Meu nome é Walter, eu sou de São Paulo. Minha pergunta vai para os dois. Quando a gente fala, quando vocês estão falando aí desse essencialismo, essa questão dos lotes do Roriz aí, enfim, quando nós imaginamos a ação parlamentar, seja ela aqui na casa, ou nas assembleias legislativas, câmaras de vereadores, a gente se depara com a seguinte situação. Nós temos uma população, estou colocando no geral, evidentemente que tem pessoas que sabem cernir uma atuação do parlamentar ou do executivo. Nós temos as pessoas que, não é que vendem um voto, é que entendem que a ação política passa necessariamente por aquele vereador, ao invés de fazer leis, aquele deputado, ao invés de fazer leis, passe por asfaltar a rua da casa dela, passe por um cacharro, uma cadeira de roda, enfim, seja lá qual a necessidade específica daquele momento. e esse parlamentar, ele não consegue fazer chegar a essa população o que, de fato, ele tem que fazer. Ele vai lá e promete ir ao hospital, mas ele, não é ele que delibera sobre isso. Eu gostaria que tanto a Sônia quanto o Ricardo fizessem um comentário sobre essa característica específica do eleitorado como seu candidato, seu representante. Obrigada. Nós voltamos àquela questão do início, né, Sônia? Como fazer quando ele só consegue resolver o cidadão recorrendo pontualmente, que é isso que ele estava... E aí o político sente na obrigação de prometer, mais ou menos isso, para conseguir se eleger. Sônia. Eu acho que... Como é que a gente vê isso, né? Como é que eu, eu pessoalmente vejo isso. Eu acho que... Tem dois lados, né? Quer dizer, tem os nossos... os nossos representantes seja lá em que nível for e tem a população, os eleitores, a relação com ele. É claro que a população, né, e a gente também é população e a gente sabe, a gente vive a comunidade, né, quer dizer, você tem as suas necessidades, né, ou individuais, né, da creche, ou do asfaltamento da sua rua, ou do posto de saúde, ou da falta do pediatra, algumas pessoas, onde tem associações de moradores, algumas coisas assim, tem uma visão um pouco mais coletiva, pensando em ter uma área de lazer, uma área de esportes. E, claro, que quando o candidato, vamos lá, vereador, chega lá para fazer um comício, ou visita de casa em casa, ele começa a ouvir as demandas. E o que ele faz? Ele começa a concordar e dizer que vai atendente, certo? Então, ele vai assumindo um rol de compromissos, ai, desculpa, um rol de compromissos que ele sabe que ele não pode cumprir. Mas que, por outro lado, ele também, se ele quer se eleger, ele não pode chegar assim, olha, hospital não é comigo, a rua é o asfalto, não é? Quer dizer, daí ele fala, bom, ele também não vai chegar lá e falar assim, olha, não, o meu papel não é esse, porque eu sou um legislador, então eu vou estar lá para fazer leis, para o executivo cumprir, para melhorar as condições de vocês. Então, eu acho que os dois lados têm problemas. Eu conheço candidatos que fazem campanhas excelentes, quer dizer, é dizendo a verdade, não se elege, não se elege, porque se você faz uma campanha direitinha, se você não compra voto, se você não promete coisa que você não vai fazer, se você não arruma dinheiro de empresas, associação comercial, não sei o que, em caixa dois, você não se elege. Então, cada vez mais, o poder econômico, está interferindo no resultado das eleições, e cada vez mais, o cidadão, o eleito, ele se sente menos comprometido com aquela população. Ele fala por falar, ele não cumpre, ele sabe que ele não vai cumprir. Quando nós já ouvimos comícios, o candidato promete mundos e fundos, porque, na verdade, falando português, ele está se lixando por aquele povo. Ele quer conseguir se eleger, ele quer um status por algum motivo qualquer. São poucos os políticos que vestem a camisa, eu acho, porque realmente querem ajudar aquela população, querem construir a cidadania e a democracia. Eu acho que existem muito poucos desses. Então, eu acho que isso é que traz, que gera essa contradição entre o que é prometido, o que não é feito, a desilusão do eleitor, e daí ele fala assim, bom, deixe lá, vou lá na Câmara Municipal de São Paulo, o Pires na mão, vou sentar lá e vou pedir isso e não saio de lá enquanto o vereador não me der. Daí, às vezes, o que acontece, o vereador não dá, mas o vereador arrumou emprego de office boy para o filho daquela senhora e pronto, daí as coisas andam. Então, eu acho que se a gente volta a falar, a cultura política, isso tem que mudar, quer dizer, vai ser a longo prazo, vai, mas acho que se cada um de nós que estivermos aqui, quem está nos ouvindo, quem nos ouviu, a gente tem a consciência disso e a gente vai ganhando. Eu acredito no trabalho de formiguinha, eu sou da velha guarda, quer dizer, tem internet, tem televisão, tem Facebook, tem tudo, mas o trabalho de formiguinha com o vizinho, com a família, com não sei o que, não sei o que lá, eu acho que ajuda muito. E acho que a lei da ficha limpa, ela está ajudando e muito isso. E eu acho que a campanha agora deve ser, quer dizer, para a gente não colocar a ficha limpa lá, vamos ver bem quem a gente vota, né? Ricardo, essa questão eu acho que ela remete aí sim ao sentido forte da palavra educação política. Educação política, se você gosta de A ou B, vermelho ou azul, liberal ou democrata, ou socialista ou comunista, isso daí é a sua formação que vai dizer. Mas, embaixo disso, tem a questão mesmo de uma educação sobre Estado, sobre coisas públicas, que o brasileiro não sabe. O que o vereador pode fazer? Ele pode fazer leis locais, ele pode cobrar o prefeito, fiscalizar o prefeito. O que pode o governador? O que pode o deputado federal? Isso o brasileiro é muito pobre. Ele joga todos os políticos num saco e sai cobrando qualquer coisa de cada um. Não é passar responsabilidade para ele, não. Não estou dizendo que o culpado é o eleitor, né? Não vou cair na fórmula do que o eleitor não sabe votar. Mas eu acho que tem que ser iluminado esse outro aspecto, de que é preciso conhecer características básicas do processo. As pessoas sabem que no hospital, quem vai lhe operar é o médico. Quem vai lhe enfiar o soro na veia é o enfermeiro. Quem lhe atende na portaria é o atendente. Da política, as pessoas não sabem isso. Eles confundem o atendente com o médico, o médico com o enfermeiro, porque eles não sabem as atribuições. Então, eu acho que essa ignorância, ela está do lado do eleitor e é usada, como a Sônia colocou, do lado do político. Eu prometo tudo. A pessoa não sabe o que eu posso cumprir ou não. Então, eu acho que remete a essa... E aí, acho que remete mesmo à falta de educação formal do brasileiro. Escola, ler livro de como funcionam as coisas. Eu acho que, fazendo um parênteses bem aleatório, a gente vê milhares de iniciativas que tem que inserir no currículo escolar, novidades mil, né? Tem educação financeira, até educação financeira, criança de seis anos agora vai ter que começar a ter, fazer conta de juros. Mas eu acho que as coisas básicas estão colocadas. É saber ler, interpretar e ter o gosto, aprender a se informar daquilo que importa. Então, o brasileiro carece muito disso ainda. E reflete nessa ignorância básica sobre como as coisas funcionam. Só uma pequena lateral aí no problema, porque é muito grande. Opa, desculpa. Agora, vou fazer uma pergunta aqui do chat, que já está tempo aqui na fila. Depois, eu passo a palavra para você, para ela. Só lembrando que a gente tem só mais 15 minutos. Então, eu vou pedir que os nossos convidados façam respostas mais breves, para ver se a gente consegue contemplar todo mundo, tá? Bom, Clarinha fala o seguinte. A grande questão do terceiro setor é como manter sua autonomia política se não consegue manter sua autonomia econômica, vai dentro do mesmo tema, né? Para mim, eles incentivam o clientelismo. Sônia. Quer falar? A grande questão no terceiro setor é como manter sua autonomia política se não consegue manter sua autonomia econômica. Para mim, eles incentivam o clientelismo. Posso falar? É, eu acho que realmente esse daí é o desafio. Inclusive, uma das regras de organização política é que você só é autônomo politicamente se você gerir suas próprias receitas. Por isso que tem uma série de peculiaridades na Constituição que resguardam os direitos sobre as receitas de municípios, estados e da União. e isso que ela está colocando eu acho que é um desafio para uma série de associações mas é o desafio a ser enfrentado. Minha mãe, por exemplo, é Vicentina da Sociedade São Vicente de Paula Paula ou Paulo? Eu não sei. Paula, desculpa. E eles têm lá as atividades deles de décadas e tudo e vivem daquela sobrevivência do que eles podem arrecadar de dinheiro. Mas até onde eu vejo é uma experiência que eles têm autonomia para fazê-los. Lógico que o engajamento político ali é pequeno. Mas eu acho que a organização social que também está indo com muita sede ao pote de querer fazer coisas muito grandes e revolucionárias muito rápido ela pode cair nessa tentação. Inclusive, para fechar rápido tem a piada das indies. indivíduos não governamentais. O pessoal abre qualquer coisa e sai atrás de dinheiro. Quer dizer, isso também é um outro lado do setor aí que talvez converse muito com o que a colega colocou na pergunta. Obrigada, Ricardo. Vou passar então a pergunta para a colega lá atrás e aí imediatamente você faz também, tá? Recheio duas de uma vez aí fica mais rápido. Não tinha visto, desculpa. Então, a de trás, depois a da frente ali e aí terminamos com a recheia. Porque aí eles respondem as três de uma vez para a gente conseguir fazer tudo. Eu vou tentar sintetizar o meu raciocínio. Sou Maria Clara, do Rio de Janeiro e eu queria colocar algumas questões. A primeira questão é que eu acho que eu até fiz essa pergunta mas ainda não chegou é que o poder público na verdade ele precisa capacitar o indivíduo a aprender a pescar. Eu não concordo com o Bolsa Família. Eu acho que isso não é uma questão cidadã. Eu acho que o indivíduo precisa ter oportunidade de emprego oportunidade de desenvolver os seus dons e seus talentos e isso vem da educação. Nós temos uma educação de brincadeira porque eu sou professora aposentada onde os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. Nas escolas não se ensina os alunos a pensarem a serem críticos porque a partir do momento em que nós tivemos uma educação de qualidade onde essas pessoas saiam formadas como cidadãs pensantes eles não vão ser conduzidos pelo poder público que é manter o status quo. Porque na verdade o que acontece é isso. Nós queremos ter uma população que não pense para ela ser conduzida pelo status quo porque o Estado totalmente quanto menos pensante menos crítico quanto menos crítico mais manipulado e quanto mais manipulado melhor para quem está no poder. É essa visão que eu tenho. Então que na verdade nós só vamos ter um país de verdade quando investimos em educação quando valorizarmos um educador que ganha um salário de fome é necessário dar aula em não sei quantas escolas para ter uma vida digna eu venho de uma família hipossuficiente sou deficiente desde seis anos de idade frequentei uma faculdade pública na década de 80 quando não tinha cotas passei num concurso público quando não tinha reservas de vagas por quê? Eu sou diferente eu sou especial eu sou melhor do que as outras pessoas não me considero assim eu fui venho de uma família hipossuficiente vim sim mas vim de uma família que as pessoas pensavam que as pessoas eram críticas que as pessoas liam embora com pouca instrução então eu acho que é isso que está faltando é formar seres pensantes que não sejam manipulados agora a colega da frente por favor bom meu nome é Kênia eu sou do Instituto Pense da Cidadania eu queria só fazer uma colocação uma observação enfim porque o tempo todo a gente falou aqui que as pessoas com menos renda menos instrução ou maior instrução enfim elas acabam vendendo seus votos geralmente para os políticos mas de contramão também a Sônia falou assim que os políticos a Sônia para eles se elegerem vendem seus votos fazem articulações fazem enfim não é que vendem seus votos liberam o passe eu tenho que fazer articulações eu tenho que me procurar determinadas coisas então será que isso mesmo assim tem alguma solução tanto a gente fala que tem um debate mas se eu vendo o meu que o outro vende para o outro maior que ele aonde que para isso fica uma situação assim que as vezes a gente acha que só está lá embaixo só está lá na população de massa e lá em cima também ocorre a mesma situação só que vendendo por montantes maiores não uma cadeira de roda uma dentadura um lote lá na casa do chapéu como a gente viu aqui nas coisas do Roriz na política do Roriz enfim é uma colocação ou um pensamento só para a gente também ver onde é que para isso eu estou aqui eu luto por uma situação ela por outra e tal e cada um vai procurando se dar bem entre aspas né, claro dentro daquilo que cabe a ele o restante vai ficando quem não consegue se inserir nesse espaço não vai para frente nem o pequeno político nem a pessoa que está lá no final da linha né, lá embaixo então era só uma colocação um pensamento nisso obrigada agora a Rechê para finalizar não é nem pergunta eu sou o maior fã da Maria Clara concordo plenamente com toda a exposição dela e como profissional de recursos humanos eu vejo o seguinte todos esses problemas que a gente debateu hoje aqui que foi muito rico mas está centralizado em cima de uma coisa as pessoas exploram ou são exploradas em cima de valores valores e necessidades então se eu percebo uma necessidade mas tenho valores que são compartilhados são puros são cidadãos então eu vou em cima de recursos para supri-los se eu não tenho essa consciência eu faço uma moeda de troca então tanto a frustração do parlamentar quanto o cinismo do eleitor está em cima desse jogo de valores é um jogo mal jogado são cartas velhas que a gente precisa de jogar fora e construir um novo jogo como é que constrói aprendendo é isso obrigada antes de passar a palavra aqui só lembrando que nós temos mais dois colegas aqui no chat então temos mais seis minutinhos tá e aí a gente finaliza com a outra pergunta quem quer falar primeiro aí quer? vamos então vamos lá Tamir Esclóvis de Almeida pergunta quer dizer na verdade ela começa falando tive a oportunidade de atuar no orçamento participativo e perceber um possível vício de representação dos gestores uma vez que estes não participaram de nenhuma discussão entre os cidadãos locais como se explica esse vício e essa falha no programa de orçamento participativo? vamos lá quem começa Ricardo pode ser? bom a questão do Bolsa Família eu acho eu concordo com a senhora que a educação a independência do cidadão ela tem que ser construída nele por ele e ajudando a ele mas a lógica do Bolsa Família que eu acho correta não é dizer que no Brasil como o rico ganha dinheiro de graça pobre também vai ganhar a ideia é que esse ciclo problemático todo ele precisa ter uma quebra você está você está pegando um ciclo que precisa de uma quebra é questão de causalidade uma coisa gera outra gera outra gera outra gera outra então o Bolsa Família ele para mim só faz sentido a partir daquela questão das condicionalidades mandar a criança para a escola mandar a criança para a revisão no hospital então eu acho que a ideia é muito essa mas se a educação não é de qualidade não resolve muito nós vamos continuar nesse ciclo concordo mas os passos são dados em múltiplas frentes e tem um detalhe bem rápido é que eu acho que o Bolsa Família ele se colou muito na imagem do Lula mas essa imagem não vai ser transferido para os herdeiros eu acho que está se constituindo no beneficiário a ideia de que aquilo ali é ligado ou ao Lula ou a ninguém então essa mácula de que ele vai ficar para sempre como um anzol para pescar eleitor eu acho que não e só mais um outro detalhe é que o Bolsa Família desde que ele iniciou já saíram do Bolsa Família um milhão e meio de famílias eu li isso aí esses dias e quantas entraram? 16 milhões eu só estou dizendo que é um processo se ele está no começo eu creio que esteja mas é um processo quer dizer eu não vou matar na minha visão eu não vou matar o negócio porque há sempre uma razão lá na frente de problema quanto ao que a Quênia e a Richer colocaram é é uma outra coisa muito legal que eu acho que precisa ser mais discutida o que vocês ouvem falar de reforma política? um monte de outras regras isso daí tem um nome isso aí se chama engenharia institucional vamos fazer novas engenharias para resolver o problema só que se a gente lê alguma coisa pode ler até o Maquiavel maligno que ele vai dizer lá no discurso da primeira década de Tito Livio que não é o livro lido dele que uma república ela precisa de virtudes e o Montesquieu vai dizer a mesma coisa uma república precisa de virtudes quer dizer virtude é o que? é um princípio o princípio eu não vendo eu não barganho eu não negocio então isso precisa novamente o ciclo da causalidade como a senhora falou que a gente está diante de uma barganha um jogo sujo de barganha do cínico e do oportunista eu acho que é a virtude que tem que entrar aí no meio aí pode até dizer que eu sou romântico mas se é a única solução o que eu posso dizer? e quanto ao que a Tamires colocou do orçamento participativo eu acho que isso joga a luz numa coisa básica que inclusive tem a ver com a comissão de legislação participativa a pergunta que eu faço é aquilo é um instrumento do processo representativo conduzido por alguns ou é a valorização de uma democracia direta? pra mim se você começar a olhar mais a fundo é muito mais a instrumentalização que alguns fazem desses mecanismos do que realmente conferir poder a outro que não a si próprio obrigado e também agradecer a atenção de todos e desejar boa sorte no caminho que vocês vierem a trilhar aí a partir dessa nossa conversa obrigada Ricardo Sônia bom eu sou muito otimista e eu acho que a luta é muito longa e uma frase que a esquerda sempre levantou a luta continua eu acho que ela é ela continua sendo quer dizer eu acho que a luta nunca vai terminar e realmente eu acho que a gente tem que sempre olhar pra trás ver ver a história e ver que existem momentos especiais das grandes das grandes modificações e pra isso precisa se dar se dar as condições pra que essas alterações sejam feitas eu sinceramente apesar de algumas coisas eu ser bastante pessimista com relação a participação popular a organização dos setores da sociedade dos movimentos eu sou extremamente otimista porque eu praticamente só acredito nisso pra fazer mudanças reais nesse país eu não consigo enxergar num congresso como o nosso e a gente trabalhando aqui que aqui vai haver grandes mudanças que realmente modifiquem o cerne o coração das coisas eu não vejo vontade política e falo aqui de todo mundo certo desses parlamentares pode ter uma exceção aqui e ali mas que no fundo são levados depois por aquela correnteza aquele turbilhão né eu acredito nos movimentos eu acho que isso não é uma coisa velha uma cantilena da esquerda uma repetição de não sei o que a vida me ensinou que as conquistas as pequenas conquistas elas vão sendo construídas até no cotidiano mas elas tem que ser feitas e a gente não pode ter expectativas imediatistas normalmente a gente tem a gente que é pra hoje que é amanhã não a gente tem que ter a visão de um processo histórico nós fazemos parte desse processo eu digo hoje pros meus filhos eu que estou com 66 anos eu fui da geração de 68 que queria fazer a revolução eu peguei em armas pra derrubar a ditadura e eu achava que o meu sonho certo ia se concretizar e agora eu tinha 20 anos agora eu tenho 66 e os problemas continuam liquidar uma ditadura mas quer dizer estamos num processo democrático legítimo mas com muitas imperfeições de todos os lados dos lados dos governantes dos administradores enfim dos judiciários essa coisa está cada vez mais complicada e os nossos desafios são cada vez maiores mas isso é o que disse o Ricardo primeiro temos que estudar muito tem que ler tem a cultura e tem que mudar os valores não só a cultura mas os valores não é possível a gente ter uma sociedade ou parte da sociedade independente da classe social que se move a novelas isso é muito triste isso é muito lamentável quer dizer nós temos que ter uma visão crítica dos meios de comunicação porque as TVs essas grandes TVs e rádios e jornais faziam uma lavagem cerebral na cabeça da gente a gente tem que acreditar no que eles dizem porque eles são os donos da verdade o que eles dizem é a verdade e repetem aquilo dia e noite na cabeça da gente e a gente vai adquirindo outros valores de consumo a gente quer consumir de qualquer jeito a gente compra um carro em 5 anos entendeu que quando acabar de comprar o carro pagou 3 e o carro já está escangalhado e quando você vai vender certo você não mas esse estímulo ao consumismo quer dizer os meios de comunicação que não te dão em nenhuma maneira a possibilidade de você ter uma visão crítica sobre o que está acontecendo no país acho que as escolas certo tem um papel fundamental nisso a formação dos nossos professores é essencial tem que mudar isso eu acho que iniciativas quer dizer já é a segunda turma que o Seforo organiza eu acho que a Câmara com todos os seus limites está se esforçando eu acho que tem vontade política de contribuir nisso certo quer dizer acho que a própria direção eu acho que muitos servidores tem essa vontade se sentem como servidores não está só aqui fazendo o seu papel e eu pessoalmente sempre me coloco à disposição quer dizer nos seus movimentos se vocês quiserem alguma ajuda que eu vá lá o mínimo que eu posso contribuir eu acho que esse é o papel de cada um de nós e eu acho que assim aqui a gente vai aos poucos transformando esse mundo que a gente tem que transformar para realmente consolidar uma democracia efetivamente popular democrática e para todos Obrigada Sônia infelizmente em debate geralmente é assim quando ele começa a esquentar a gente tem que terminar mas eu estou sabendo que vocês têm uma atividade então a gente tem que encerrar queria agradecer muitíssimo primeiramente os debatedores Ricardo, Braga Sônia e Polito muito obrigada por vocês terem vindo aqui de manhã os alunos do curso de oficina de atuação do parlamento muito obrigada Instituto de Ciência Política da UNB especialmente a professora Maril de Loyola e Caroline Vitor coordenadores do Politeia a equipe do E-Democracia que ajudou facilitou e incentivou o debate todo na parte virtual e a Caroline Dantas Coelho que foi quem também funcionara aqui da Câmara que participou da programação desse evento desde o início gente muito obrigada a todos eu acho que a gente pode depois eu não sei se o senhor pode ter como fazer isso disponibilizar se eles concordarem os e-mails deles se ficou alguma coisa pendente isso possa ser colocado ainda de alguma forma muito obrigado por todo mundo aqui hoje e até uma próxima vez eu não ajudo o movimento social minha mãe me bate se eu não ajudar pela Vicentina as pessoas absoluto ag och e apoi o o o o o o e o Obrigado.